Olá, o Radar está entrando no ar no canal 7 da tua TV. Para assistir o programa de todas as tribos nas outras telas, celular, tablet, PC, acessa o site tve.com.br. Neste feriado de 2 de novembro, a gente preparou para ti alguns clipes mais recentes de artistas gaúchos. Neste primeiro bloco, tu vai assistir ao vídeo de Samambaia, primeiro single do próximo disco da Bel Medula, acelerado instrumental do trio Cardamomo e Novo Eu da Fanny Alexander, novo single da banda que foi lançado diretamente em vídeo. Roda aí! Música Tem dias que a gente se sente com o pé preso na lama E torce, revira, se ajeita até desprender e voar No alto a luz que se acende é como uma parede Que tem um antes e um depois As coisas não são pra sempre A vida não é pra sempre As coisas não são pra sempre Samambaia As coisas não são pra sempre A vida não é pra sempre As coisas não são pra sempre Samambaia Tem dias que a gente se sente com o pé preso na lama E torce, revira, se ajeita até desprender e voar No alto a luz que se acende é como uma parede Que tem um antes e um depois As coisas não são pra sempre A vida não é pra sempre As coisas não são pra sempre As coisas não são pra sempre A vida não é pra sempre As coisas não são pra sempre Samambaia Tem dias que a gente se sente com o pé preso na lama E torce, revira, se ajeita até desprender e voar No alto a luz que se acende é como uma parede Que tem um antes e um depois As coisas não são pra sempre A vida não é pra sempre As coisas não são pra sempre Samambaia As coisas não são pra sempre A vida não é pra sempre As coisas não são pra sempre Amém. 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 O Radar Especial Clipes faz agora aquele rápido intervalo, em seguidinha a gente volta, fica aí. Amém. 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 E hoje eu acordei dando um salto com o pé direito, tão risonho, veja só, belo dia, uma manhã de sol. Eu faço o disfarço, mas não preocupa se é meu jeito, vou na fé que é melhor, leva a vida florida num bairro só. Mas eu ando sempre bem ligado na estrada, não perco a cabeça em quase nada, pode andar comigo se quiser e só não pode esquecer. Aqui amar é preciso, viajar é preciso, ir em busca daquilo que alegra o viver. Chama o sorriso desse rosto, cega dança que dança teu corpo e manda dizer que hoje nada vai te deixar pra trás. É o caminho, vá de novo, com o peito aberto ao torne e busca viver. E hoje eu acordei dando um salto com o pé direito. E hoje eu acordei dando um salto com o pé direito, tão risonho, veja só, belo dia, uma manhã de sol. Eu faço o disfarço, mas não preocupa se é meu jeito, vou na fé que é melhor, leva a vida florida num bairro só. Mas eu ando sempre bem ligado na estrada, não perco a cabeça em quase nada, pode andar comigo se quiser e só não pode esquecer. Aqui amar é preciso, viajar é preciso, ir em busca daquilo que alegra o viver. Chama o sorriso desse rosto, cega dança que dança teu corpo e manda dizer que hoje nada vai te deixar pra trás. Se é o caminho, vá de novo, com o peito aberto ao torne e busca viver. Do amanhã, do amanhã será, segue na ativa pra todo lugar. Pra todo lugar. E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.